Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicoaparatudo.com Tudo bom com vocês? Já sabe o que é, né? Recebidos do mês aí Esse mês teve recepção? Recebi o que? Eu não lembro, pessoal, acho que não teve Mês de novembro, ó Mas agora tem Ó Olha que loucura Uma caixa Desse tamanho Para o negócio, ó Tá sambando, ó Bom, pessoal Eu sei o que tem aqui dentro E é uma ferramenta Ah, Rodrigo, tu adora ferramenta Amo ferramenta É uma ferramenta que eu sempre quis Eu sempre quis Mas eu sempre quis Mas eu não tinha E eu agora acho Ainda não abri a caixa Eu acho que ela tá aqui dentro Então bora ver isso aqui na bancada Pra ver se presta E se é o que eu tô pensando Rodrigo tá pensando o quê? Eu acho Que é um negócio que fala assim Ó Queque, queque, queque Dei a dica Bora pro vídeo Bom, pessoal Vamos abrir a caixa, ó Mercado Livre Sambando Vamos abrir essa caixa E ver qual é Tomara que não tá quebrado Né, pessoal Ah, Rodrigo Falou que fazia Tec, tec, tec Pois é Olha aí Olha isso Diretor Tá aí, ó Caraca, pessoal Olha a caixa Pro meu alicate E não tem nem espuma Não tem coisa nenhuma Beleza Mas ele tá protegido ainda Bom Tira a caixa E olha aí, pessoal Um Tramontina, né Tramontina é Tramontina Vamos falar sério, né Tomara que seja bom É um alicate, ó Desencapador De fio O uso industrial E automotivo Que lorota O uso eletrônico E eletrônica E elétrica Pessoal, olha aí Esse aqui É o alicate Beleza Então Esse é o nosso Recebido do mês Um alicate Desencapador De fio Que a diretora Tá com uma cara Aqui de tipo Que elefante branco É esse aí Até agora Então Vamos ver isso aqui Funcionando Será que eu sei Fazer funcionar Bora lá Pessoal Já tirei Da embalagem dele E que por sinal Tinha uma boa surpresa Vem Mais quatro molinhas Ó A mesma mola Que é utilizada aqui Vejam Aqui tem uma mola A Tramontina Cara Ela já te manda Outras quatro molas De precaução aí Né Porque Sabendo que tanto Vai dar pau nessa Uma hora Mas é muito interessante Mandar em molas Suplentes Sobressalentes Perdão Então isso já é Um motivo Agora Pessoal Olha que coisa linda O funcionamento disso Olha as garras De caranguejo Ah Rodrigo Tu não conhecia Conhecia Mas é muito bom Ter um Porque isso aqui É muito útil Será que é Vou aprender a mexer agora Vejam vocês Que ele tem ali Regulagem Eu acho que isso aqui É para a pressão No fio Para a expressura Do fio Já esse aqui Muitos costumam não ter Os chineses Que eu vi Não costumam ter Que é Para apertar ou não Esse Delimitador Aqui de cabo Tá Que esse cara aqui Serve para isso Se eu tiver equivocado Me ajudem aí nos comentários Porque eu sou virgem Para esse alicate Só tenho tesão nele Isso sim Ó Então vamos ver Eu peguei aqui Alguns tipos de fio Peguei esse cara E outros ali Vamos primeiro Para esse cara aqui Tipo Eu quero aqui Desencapar A gente lê o que Que é um alicate O que Desencapador Então tem que desencapar Em vez de eu ficar Por exemplo Lá com a tesoura Ou com outro alicate Comum Crec 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 Aí ele corta Até fiapo Do cobre Dentro Então O lance é Ele tem que fazer isso Sem dar dor de cabeça E fora que ele desencapa Mas ele também Vai ter que Essas bolinhas amarelas É para crimpar Ele Também Para terminais No cabo A gente bota Aqui ele aperta Além de ter um cortador De fio aqui Mas tá Vamos fazer Vamos ver se ele funciona Aqui Quero desencapar Esse cara aqui Botei Diretora Dá zoom lá Pega lá Pessoal Vê de cara Porque se der merda Aí também vão ver Botei lá Ok pessoal Quero desencapar Uma ponta Ali Botei Já comecei a apertar Vejo o procedimento Pronto Olha aí Não sobrou nenhum Fiapo de cobra Aqui dentro E olha aqui Agora é só enrolar Rodrigo Mas ele não enrola Também não Ai já pedi demais Pronto Fio desencapado Show né E olha uma outra parada Que aí é mais sinistra ainda Se eu quiser Abrir aqui no meio Porque muitas instalações A gente tem que abrir Um espaço no meio Do condutor No caso do fio Mas aí O que a gente poderia utilizar Por exemplo Aqui Deixa eu pegar Cadê Eu pegaria O estilete Aí botaria aqui Ia cortar aqui Tá Ia cortar mais um pedacinho Tá Um perigo danado De decepar o dedo Você sabe como funciona isso E abrir um espacinho aqui Vamos ver se ele presta pra isso Bom Coloquei aqui Diretora Zoom lá Zoom lá Mostra lá Chega perto Quero que o pessoal veja Direito Vamos abrir Olha isso No meio do condutor Abriu-se Um espaço Não teve corte de dedo Vocês viram Quantos segundos Bom De novo Vou abrir mais um aqui Vejam Ah Rodrigo Mas fechou o outro É óbvio né Porque o outro tá aqui Ó Cara Uma mão na roda né Vamos fechar esse vídeo Vou mostrar agora Um condutor duplo Paralelamente Um condutor duplo né Em paralelo Vejam Dá pra ver aí Que eu não consigo ver não Ó Eles estão colados ali E eu quero desencapar As duas pontas Então ó Coloco lá E esse é bem fininho Em relação ao outro Ó O diâmetro Dá pra perceber né Esse aqui é um fião Tá Coloco lá no alicate E quero desencapar As pontinhas dele Ó Olha aí Pronto Os dois ao mesmo tempo Só separar O condutor E pronto Ah mas Rodrigo Se você quiser No meio desses dois Aqui que são duplos Que é pior ainda o trabalho Vamos ver Olha aí Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça Olha aí Resolveu Tá A diretora tá aqui Faz no pior ainda Rodrigo Olha isso aqui Olha esse fio Isso aqui é a WG 28 Sei lá 26 Isso aqui ó Olha a diferença Olha a diferença De bitola de fio É muito fininho É muito fininho Olha o primeiro lá Será Será que ele faz Nesse finíssimo Bom Vamos ver Vamos desencapar Primeiro Ó Caraca Caraca Olha aí Tá feito E olha que esse aqui Eu faria até na unha Né E no meio dele Será que também faz No meio do condutor Olha aí Rápido Fácil E prático Pessoal Era isso que eu tinha pra hoje Falar igual o Nosso amigo Pedro e o Nônico Era isso que eu tinha pra hoje E eu recomendo fortemente Uma ferramenta boa na bancada Porque essa aqui me faltava ainda Tá Ah e como eu falei Pra comprovar Que ele também Além de crimpar Não tem nada pra crimpar Mas pra cortar Ó Aqui ele tem Diretora Pega aí Tá vendo ali ó Cortou Mesmo o fio fininho Ó Ah Cortar aqui um mais grosso Ó Coloco aqui E ó Tá pegando aí Acabou Tá cortado Ah E o grossão lá Bom Pego aí ó Fácil Simples E prático Mas eu falo mesmo É Tramontina Esse cara aqui é Tramontina Então Eu não tinha quase dúvida De que seria uma boa Aquisição Pessoal Espero que tenham gostado E a dica Valha pra vocês também Isso aqui é uma mão na roda Beleza Pra segurar esse cara aqui Que vocês estão vendo cair É só apertar aqui Pronto Parou de cair Bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau